Música Salve galera, tô com o Last Ballet Dara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, saiu novas missões aqui do calendário, a parte de mantimentos, beleza? Hoje eu vou explicar pra vocês certinho aqui em vídeo como que funciona este evento aqui que já apareceu no jogo, beleza? A gente fez uma live ontem, cara, muito bacana, a live eu ensinei, mostrei certinho como é que funciona, porém... Cafézinho, nossa, deixou até o óculos embaçado, tá? Então vamos explicar aqui como é que funciona, caso você quiser assistir a live lá também, foi a última que eu fiz, beleza? E galera, este evento do mantimentos aqui, essas são as melhores recompensas aqui que você pode estar adquirindo, beleza? Vou fechar aqui, essas são as melhores recompensas, tá? Essa carga, galera, pode ver aqui, a física, acho que ela não tá na frente não, né? Tem atadura aqui e 250 pontos pra você poder estar conseguindo aí, você vai matar zumbis Acho que eu vou fazer a eliminação dos bosses Sendo que eu fiz um vídeo, galera, eu vou deixar na descrição a pontuação de cada boss Eu vou até trocar o título desse vídeo aí, porque ele vai dropar, tá dropando a mesma pontuação dos pontos do passe, beleza? Você pode ir fazendo a eliminação dos zumbis, de bosses, por aí, e vai subindo Pode ver que aqui na frente tem a mola, tá, galera? Então esse aqui vai ser o possível item que você vai estar recebendo aí, conforme você conseguir 250 pontos, tá? Quando você adquirir 250 pontos, vai trocar, ele vai vir pra cá, vai aparecer outra premiação aqui, tá? São 6 horas pra você poder estar fazendo essa missão aqui, beleza? E ela tá valendo por 8 dias, tá? Então você concluiu a entrega, fez todas as missões aqui Ou você aguarda as 6 horas terminar pra você poder estar fazendo aí novamente Ou você vai pular com as moedas aqui, vai reiniciar essa entrega que vai fazer de novo Eu vou fazer aqui, tá, galera? Tô explicando aqui o básico antes da gente começar Isso aqui foi o que eu ganhei, tá, galera? Apareceu 3 coisas pra mim escolher Dentro de uma delas tinha uma latinha de feijão E essas aqui, porém, eu não fiz pontuação nessa minha conta ontem Eu só entrei no jogo, tava muito tarde Falei, ah, vou dormir, mano Não fiz pontuação Só na minha conta do zero Que eu vou entrar lá também daqui a pouco Eu vou mostrar a premiação que eu ganhei na minha conta do zero, tá? E essas 75 moedas Mas, ó, conforme você escolhe um dos itens Os outros virão pra cá no depósito, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês aqui Só que eu tô na Ilha Morta Aqui, pra quem não sabe, ganha muito ponto, tá? Pra quem não tem um barco E eu vou fazer a pontuação aqui E vou voltando com vocês Explicando melhor, tá? Então vamos lá Beleza, chegando aqui na... Deixa eu colocar essa outra roupa Chegando na Ilha Morta Pra quem não sabe, tá até um esqueminha aqui Eu acho que vocês viram ali no começo do vídeo Que eu tava andando, né? Eu tava usando energia Justamente por conta disso Tem vídeo também no canal Explicando como é que faz pra você tá Economizando combustível aí, beleza? Eu vou mostrar aqui só o trechinho E depois, ó, ó Vamos chamar esse zumbi aqui Vou mostrar o trechinho aqui pra vocês verem, tá? Olha lá, ele tá dropando duas quantidades de pontos aí Uma do passe e a outra dessa pontuação de mantimentos Que é a mesma, tá, galera? Então, aquele vídeo que eu falei pra vocês sobre o boss Vai lá depois pra você ver qual pontuação Eu vou deixar na descrição, tá? Quanto pontuação ele oferece cada um Também tem um vídeo farmando aqui a pontuação avançada, tá? Vou até mudar o título também Se eu também eu gravo o outro, tá? Então, dado aqui o recado Pode ver que a gente tá subindo Aqui no calendário, tá, ó Mantimentos Beleza? Trinta pontos já foram aí E agora eu vou voltar com vocês Quando a gente atingir a pontuação E ver a próxima premiação, tá? Eu vou farmar aqui e já volto com vocês Então, galera, ó Acabei de fazer a eliminação aqui do zumbi Valor de carga aumentou E olha aí, que eu expliquei pra vocês, tá? Já veio 100 tampinhas aqui, beleza? Caraca, mano Essa ilha de titânio aqui Mano, eu tenho que liberar isso urgente Na minha conta do zero Eu tô moscando Eu vou entrar lá daqui a pouco Pena que daqui a pouco eu vou fazer live na Twitch Mano, pra quem não sabe A gente faz live na Twitch ao meio-dia, tá, galera? Deixa eu ver se o urso veio aqui Se o urso veio estouro, cara Ah, não veio o urso, tá? Não veio o urso Quando o urso vem é estouro Que a gente pega mais 150 pontos aí desse urso, cara Vamos embora aqui Mano, essa ilha de titânio é sucesso Vou farmar aqui mais um pouquinho E, galera, eita! Olha aí Já fiz a eliminação aqui de mais um Valor da carga aumentou de novo Cadê? Olha lá Mantimentos, tá? Então já veio o item roxo aqui Agora vamos atrás da pontuação Eu acho que é a segunda É a terceira vez que eu tô vindo aqui Na Ilha Morta, tá? Então, pensa no local bacana Pra você estar conseguindo pontos Certo? Vamos fazer a eliminação aqui De mais uns zumbis aqui Eu tô vindo aqui porque é rapidinho Praticamente eu vou ficar aqui Sempre, tá? O único problema é que gasta armas aqui Tipo... Só por pontos mesmo, né? Porque os zumbis mesmo não dropa nada Mas o máximo que você vai pegar ali Vai ser esse ponto aí, né? Então vamos fazer a eliminação deles aqui Esse bilhete vermelho, né? No máximo Ah, não! Acertei o errado Ai, que raiva da disso O zumbi entra na frente, cara Beleza Vamos continuar aqui Eu já volto com vocês Quando a gente atingir a carga máxima E aí, galera! Conseguimos aí A carga máxima É, deixa eu ver se o urso Tá aqui também Cara, todas as vezes que eu entrei aqui O urso, ele não tava, mano E isso, ele dropa mais 150 pontos também Se viesse os dois Eu tava feito, tá? É, quer ver que agora veio o urso? Ó, não veio Não veio, não veio Não veio Tá, pelo menos aí Toda vez que eu tô Mano, não veio Eu vi eu acho que cinco vezes aqui, tá? Pra resetar o mapa Cinco ou seis vezes Nenhuma Eu acho que foi cinco Nenhuma das vezes o urso apareceu, tá? Então a gente atingiu aqui A carga máxima, tá? Infelizmente É, pra gente Ó, e agora que eu vou explicar aqui Ou você aguarda As cinco horas, né? O tempo que tá aqui Pra você poder tá abrindo Essas recompensas Ou você vai pular com a moeda, mano É, infelizmente aqui, cara Pelo que eu tô vendo Não vai vir uma recompensa Muito boa, não, tá? Eu vou pular Pra mostrar aqui pra vocês Mas Rarango aparece Vamos, vamos lá Vamos pular aqui Vamos ver as recompensas que veio E olha aí Eita, não é que veio o bom também? Ah, galera Olha que legal, cara Além de ter vindo quatro peças originais Você ganha cinco pontuações ali da estrela Gostei disso aqui A única coisa que eu não gostei Porque não tem como aumentar, né? A gente só pode escolher Um desses itens aqui Na minha conta secundária Essas quatro peças originais aqui Seria incrível Nessa minha conta Eu já tenho todas as modificações Então isso pra mim não é muito útil, tá? Nessa conta Então vamos lá E olha lá Olha aqui como é que funciona Tá, ó Os outros itens Ele vem aqui pro depósito Vocês viram, ó Aí o que eu aconselho você fazer Juntar, se você quiser gastar, claro, né? Juntar todos os itens aqui, tá? Os melhores itens aí E depois gastar esses cinco moedas Pra você poder estar conseguindo, tá? Eu vou entrar na minha conta agora Do zero Porque eu peguei a carga máxima lá também E eu vou ver Qual vai ser a premiação que eu vou pegar lá, tá? Então eu vou entrar na minha conta do zero Aqui pra gente poder ver Beleza, galera Já tô aqui na minha conta do zero Nossa, um monte de gente fez bastante coisa em live, mano Caraca Vamos clicar aqui no calendário Mantimentos E olha aí Vamos abrir Caraca É, cinco pontos também Agora eu vou pegar o cachorro, tá, galera? Vou pegar o cachorro Isso aqui também seria útil pra mim Isso aqui nem tanto Mas um cachorrinho aí de categoria level 3, né? Filhote de pastor Vai ser muito interessante Porém eu vou precisar de outro pra estar cruzando com ele, né? Então essas são as possíveis recompensas Quando a gente escolhe Os outros dois vêm pra cá E vai funcionar daquela mesma maneira Seis horas Se quiser pular com nove moedas Com as moedas E tudo mais, beleza? Então aí na descrição Vou deixar o vídeo com a pontuação de cada post Pra você tiver qualquer dúvida Também deixa nos comentários Que eu respondo, tá? Vou caçar algum bug aqui Eu não cassei bug, galera Porque eu pretendia gravar esse vídeo aqui Mostrando pra vocês primeiro Se eu ficasse caçando bug Que ia demorar pra caramba E ontem a gente achou Mais ou menos um aqui Eu vou testar E ele aí Se tiver novidades Eu trago pra vocês Beleza? Então considere deixar o seu like Se você assistiu o vídeo até aqui Pois é muito importante A sua avaliação aí pro YouTube Tá entregando o conteúdo aqui do canal Pra mais pessoas Extremamente importante mesmo, tá, galera? Se é novo no canal Se inscreva Pra você não perder nenhuma novidade Porque se você não inscrever, galera O YouTube Ele não vai te notificar vídeos novos aqui E eu posso garantir que você vai ganhar Bastante dicas Informações sobre o jogo Se você se inscrever aqui nesse canal Beleza? Então tamo junto Grande abraço E fui! Beleza?